A Mozilla apresentou o primeiro celular com sistema operacional Firefox OS durante a Campus Party 2013. O aparelho não estará disponível para o público e será distribuído apenas para desenvolvedores. De acordo com a empresa, o lançamento comercial de um celular com o sistema operacional acontecerá apenas no segundo semestre de 2013. Até lá, a Mozilla busca se aproximar de desenvolvedores para aumentar o número de aplicações para o Firefox OS. A Mozilla diz acreditar ainda haver espaço no mercado móvel e aposta em um sistema aberto para atrair desenvolvedores e consumidores. A gente está fazendo eventos como o Hackathon. A gente teve no último final de semana o Firefox OS App Days em 26 países simultaneamente. Então, a gente está trazendo desenvolvedores, apresentando nossos novos padrões, que são padrões abertos, estão em W3C. Então, como a Mozilla sempre foi aberta, ela continua sendo aberta e pensando sempre na liberdade do desenvolvedor e do usuário. Então, a gente tem parcerias com grandes marcas para eles trazerem para a nossa plataforma e a gente quer o desenvolvedor também trazendo aplicações web dele para a nossa plataforma. E a gente leva eventos em diversos lugares e países para isso que aconteça para o Firefox OS. A plataforma não depende de uma linguagem proprietária, ela não depende de um know-how do desenvolvedor além do que é a web, porque qualquer aplicativo lá é como se fosse um site. Ela é uma aplicação web, ela é um web app. Então, se alguém já tem uma aplicação ou um site mobile, um site que seja mobile, ele já é um aplicativo potencialmente para o Firefox OS. Ele não precisa fazer alterações, a não ser que ele utilize APIs de outras plataformas que são proprietárias e fechadas, que não são homologadas mundialmente. A gente está em torno de mil aplicativos na nossa marketplace. Tem muitas marcas que estão, por enquanto, em desenvolvimento. Então, a gente acabou de lançar o celular para o desenvolvedor. A gente vai soltar mais anúncios em fevereiro de como adquirir esses celulares. Então, é claro que agora é onde a gente vai ter a maior mobilização das pessoas para criar os aplicativos. Não temos nenhuma expectativa de números para o lançamento, mas existem muitas marcas, muitos desenvolvedores fazendo agora os aplicativos. Então, eu acredito que a gente tem uma marketplace bem recheada para todos os gostos quando a gente lançar o Firefox OS aqui no Brasil. A princípio, a gente vai entrar num mercado um pouco de menor custo, porque a gente quer atingir a classe C e D e E. A gente quer que eles tenham acesso ao web, que eles tenham como primeira experiência num dispositivo móvel, tenham acesso ao web mais fácil. Então, ele vai ser um celular competitivo no mercado para classes mais baixas, mas a gente tem também o intuito de entrar nos dispositivos de alto nível. Então, agora a gente lançou o celular para desenvolvedor. Não é o celular que será lançado, é um celular apenas para desenvolvedores, em que a gente tem duas especificações. Uma especificação é um processador de single-core de 1 GHz com 1 GB de RAM e um celular com uma tela um pouco maior com um dual-core de 1.4 e 1 GHz também de RAM. Então, a gente está já no meio termo entre as duas áreas, um celular de baixo nível e um celular de alto nível. Mas todos com um display muito bom por conta do sistema operacional ser um pouco mais enxuto, ele ser um pouco mais otimizado. Então, a gente trabalha num sistema operacional de apenas três camadas, contra oito camadas e alguns outros sistemas operacionais. Então, ele é um sistema operacional leve, que não requer grandes aparelhos. Então, vamos lá.